Nessa empresa trabalham 80 profissionais de TI, a maioria em home office. Esses profissionais estão entre os mais requisitados hoje do mercado. O Sérgio é formado em ciências da computação e acaba de ser contratado para o cargo de coordenador de projetos de cidades inteligentes. Mesmo as empresas que tinham pouco investimento em tecnologia, hoje elas estão investindo muito em tecnologia. Então esse profissional está sendo muito requisitado no mercado. No feirão que acontece no IPOG, são oferecidas mais de 5.500 vagas. Só para TI tem cerca de mil. O profissional está escasso. Esses profissionais hoje estão trabalhando muito de forma home office e também freelance. Então nós estamos tendo uma dificuldade de encontrar esses profissionais hoje qualificados no mercado. O salário oferecido chega a 8 mil reais para um desenvolvedor. O Adailton está tentando entrar na área, inicialmente como estagiário. Para você entrar no mercado, você não pode escolher muito. Você tem que achar uma empresa que está no seu perfil, você ganha experiência. Aí sim, para depois você tentar ser efetivado, ganhar um salário a mais. Ou se não, procurar a empresa melhor depois, se você conseguir esse cargo dentro da própria empresa, inicialmente. O Adriano veio tentar um emprego na área de e-commerce, outra que cresceu bastante durante a pandemia. Estou animado, estou esperançoso, né? São muitas empresas aí com muitas oportunidades, né? E a gente veio aqui para tentar. Espero que está daqui com um resultado positivo, né? A construção civil também vive um boom e está recrutando muitos profissionais. Carpinteiro, administrativo de obra, mestre de obras, que chega a ganhar 12 mil reais. O feirão acontece das 8 da manhã às 3 da tarde nesta terça-feira. São mais de 44 empresas reunidas aqui para contratar. E os candidatos interessados devem trazer apenas o currículo impresso. Toda a cadeia de cargos de uma empresa, desde auxiliar sem experiência, passando por assistentes, analistas, quadros técnicos, onde é necessária formação e experiência. Também quadros de gestão, mas também queria chamar a atenção para cargos de pessoa com deficiência, também trabalho home office, contemplando toda a cadeia de uma organização.